As arquibancadas com capacidade para 5 mil pessoas já estão prontas e o palanque para as autoridades também. Faltam apenas as grades de segurança. A expectativa para o desfile que começa às 7 horas da manhã de sábado é atrair cerca de 40 mil pessoas. Durante mais de duas horas passarão pela avenida cerca de 35 instituições. Na comemoração pelos 191 anos de independência do país, a Polícia Militar mais uma vez vai entrar na Avenida Marechal Castelo Branco com todos os módulos de segurança. Para quem vier, a grande novidade é preparada pelo Exército, a participação inédita de um pelotão feminino, além de cadetes da Academia Militar das Agulhas Negras. O assessor de comunicação social da Polícia Militar faz uma recomendação, apesar do forte esquema de segurança. Nós estamos aqui prontos para qualquer situação que porventura possa acontecer com o corpo de bombeiros aqui no Rio, com lancha, com jet ski, mas a sociedade também tem que colaborar. A sociedade tem que trazer os seus filhos, coloque uma identificação no seu filho, não há necessidade de estar trazendo pertences para que torne alvo fácil se porventura tiver algum discuridista. E se alguma coisa vier a acontecer, entre de imediato em contato com um policial militar que vai estar com certeza ao seu lado. Durante o desfile, todo o percurso entre a ponte de Celino Kubitschek e a Estaiada estará interditado nos dois sentidos. Obrigado.